Oi galera, chegamos em Curitiba, o trânsito está fervendo aqui, muito movimento, pegamos a hora do rancho, estamos indo para o Parque Tambal, né Marcelo? Batei aqui a Nanguinha, almoçar, durante a tarde a gente tem então o começo das nossas gravações, né? Sonhos se realizando nesse clipe que vai para você, esperamos que atinja todo o Brasil aí, né? Um pouco, Marcelo, dá um salve para a galera do Maranhão, a gente tem uma licença. Eu sei que o passado todo dia vai voltar, bater na porta ele vai me atormentar, pra me dizer que eu não sou nada sem você aqui Eu sei que pra você também tá sendo igual, porque é pra mim que você liga quando fica mal, e reacende no meu peito aquele sentimento Então se liga e me responde agora, se é por mim que o seu coração ainda chora Porque dá tempo pra gente voltar a ser feliz E pra deixar o nosso orgulho de lado, a vida é muito curta e eu não tô pré-ocupado Em saber quem tava errado, só quero acordar de novo do seu lado Já faz três meses que você saiu daqui Noventa dias de tempo fechado em mim